e com vocês o Zé Souza de Caruaru e fala meu amigo Chico boa noite José Chico que esperar agora do mercado com esse com esse aumento agora da Honda na moto mais badalada no momento que esperar do mercado Chico com a sua opinião um abraço meu amigo José agora espera o pior possível agora vai ter um aumento indiscriminado de preço agora todas as motos que a gente esperava é ter uma baixa de preço agora vão ter justificativa para aumentar eu não vejo os concorrentes entendendo agora vamos baixar mais ainda o preço não acabou isso agora eles vão aumentar porque isso vai dar margem justificativa para concessionário tacar o pau mais ainda e as outras marcas que estavam contidas eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo José a própria badiade que estava segurando o preço da sua Dominar 400 vai abrir margem para eles aumentarem a moto ela estava sendo vendida até pouco tempo ainda por 24 mil e pouco e podem ter certeza que depois desse anúncio de aumento de preço do preço do preço público sujeito da CB300F a badiade vai aumentar o preço da dominar deles dominar 400 porque é a ronda ela 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 define a régua quando as pessoas elas perdem o controle e e aumentam a demanda e a montadora enxerga portão aberto a possibilidade de aumentar o preço porque se o povo tá pagando 28 mil cara se a gente aumentar mais 2000 não tem problema as pessoas estão dispostas a pagar 26 mil na moto e aí são quatro mil reais de ágio então quem tá pagando quatro tá aceitando os agora pedir 28 mil então agora serão seis mil reais de ágio vai ser agora senso comum pagar 28 mil na CB300F ou seja aquele valor que a gente tava cogitando lá atrás antes do lançamento será uma realidade 28 mil 30 mil e aí as motos que estão chegando elas vão aumentar o preço e as ontes porque o joca é o seguinte o João Toledo da JTZ ele é ele vai vendo o vento tá bom se o vento tá batendo para ele aumentar o preço ele vai aumentar o preço ele vai aumentar o preço então não duvidem que quando chegar esse próximo lote das ontes estará com preço mais alto e ele vai vender e as pessoas vão comprar porque ele vai pô se a CB300F que tem 24 cavalos e meio tá sendo vendida 28 mil o povo tá pagando e aí eu vou meter 32 na minha e dane-se e aí o concessionário vai fazer o que bom se o preço público sugerido agora é 32 nas ontes eu vou meter 35 38 e aí voltou a loucura porque porque o comedor de capim que é o consumidor brasileiro se submete a pagar isso comedores de capim juntos formam a nossa nação um beijos e eu fico louco com isso velho porque eu vejo que as pessoas não tem dó do próprio dinheiro as pessoas não tem pena do dinheiro elas não sabe que a gente não tem noção do dinheiro da gente de quanto vale porque a gente não não vê quanto custa a nossa hora a gente não sabe lá fora se você for um outro país para trabalhar no outro país você vai ganhar por hora você não vai ganhar por mês você não entende assim é por hora você vai saber quanto você gasta quanto você ganha por hora então senso gente isso é psicológico é sério se você falar com um gringo estrangeiro você aí é comedor de capim comedora de capim do brasil você que tá me assistindo aí consumidor trouxa se você não é trouxa esquece tá não se chateia e não leva o coração se você levou para o coração é porque você é trouxa mesmo comedor de capim ou comedora de capim faça um exercício mental comigo agora imagine que você foi para outro país tá a bobolândia você foi lá para a bobolândia que você acha que é bobolândia né porque aqui é o país da galera esperta brasileira esperta nós somos a melhor nação do mundo aqui não tem furacão aqui não tem aqui não tem vulcão aqui não tem terremoto aqui não tem guerra aqui é o povo mais é o povo mais doce do mundo aqui tá todo mundo de braços abertos aqui é porque o povo é violento aqui o cara joga no posto de gasolina se você xingar o frentista ele joga gasolina em você e tá com a fogo ainda tem um cheiro para tacar fogo em você aonde que aqui é um país de tranquilidade povo aqui é violento pra caramba exercício mental hein a gente tá na bobolândia saímos do Brasil que é o país que só tem esperto fomos para a bobolândia aí você chega lá na bobolândia você fala assim ô ô ô ô ô bobolândio bobão que é o bobão é o povo de lá né quanto é que você ganha por hora aí ele fala cara eu ganho 50 bobos por hora e aí quando você vai perguntar para o bobo tá bobo e aí você comprou comprou o carro por quanto cara eu precisei de tantas horas de trabalho para comprar o meu carro então eu não vou pagar aquele preço porque isso levou x horas de trabalho para poder comprar aquele carro aí você pensa cara é bobo velho eu não eu precisei de não sei quantos meses é mesmo não anos para pagar então a gente não tem esse senso de quanto vale a sua hora a gente não tem senso de quanto vale o dinheiro o cara da bobolândia ele sabe quanto é que cada hora suada de trabalho dele quanto vale e aí quando ele vê um produto que seja um carro uma pasta de dente ele vai pensar pô eu tive que trabalhar sei lá quantas horas para comprar aquilo ali cara é muito caro isso me custou muitas horas de trabalho não vou pagar por isso e a gente que se acha o povo esperto diferente da bobolândia a gente paga porque a gente não tem noção de quanto é a nossa hora eu tenho certeza que você tá me assistindo aí ó comedor de capim você vai parar e pensar por ele tem razão veja aí faça as contas bobão quanto é a sua hora você vai ver que você ganha uma bosta e para você comprar uma moto dessa que os caras aumentam sem justificativa quantas horas você precisa trabalhar para comprar uma bosta dessa essa é a minha pergunta